É o cessar-fogo em Nagor, no Karabakh. O documento foi assinado na segunda-feira pelo presidente do Azerbaijão, Ilyam Aliyev, pelo primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. O cessar-fogo entrou já em vigor. Moscou anunciou o envio de cerca de 2 mil soldados de manutenção de paz para a região montanhosa do Cáucaso. O documento estipula que o Azerbaijão mantém o controle do território conquistado durante o conflito, o que levou o chefe de Estado do país a afirmar estar muito feliz pelo acordo histórico, pois é o regresso à pátria. Ilyam Aliyev sublinhou que vão viver para sempre na região, pois, depois disto, ninguém os poderá afastar destas terras. A alegria azerbaijanesa contrastou com a cólera arménia. Após o anúncio, centenas de pessoas protestaram em frente aos edifícios da sete do governo e do parlamento na capital, Yervan. O primeiro-ministro arménio afirmou que este é um acordo incrivelmente doloroso e que a decisão foi tomada como resultado da análise da situação militar e com base nas avaliações dos especialistas militares. Nikol Pashinyan afirmou que o povo arménio tem de compreender que o exército do país enfrentou não apenas terroristas, mas também o exército da Turquia, o segundo maior exército da NATO e as forças do Azerbaijão. Ankara já reagiu. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Chao Ucholo, afirmou que a Turquia manter-se-á ao lado do Azerbaijão, pois foi sempre à Arménia a quebrar os cessar-fogos. Era a Arménia que queria que a guerra e os combates continuassem e agora pagou um preço pesado por isso. A região de Nagorno-Karabakh está incluída no território do Azerbaijão, mas está sob o controle de forças etnicamente arménias, apoiadas pela Arménia desde 1994, após o colapso da União Soviética. O conflito reacendeu-se no final de setembro. Centenas de pessoas pereceram nos combates nas últimas seis semanas. Na região estão já os militares russos. A missão incluirá 15 divisões de manutenção da paz motorizadas e terá um mandato de cinco anos.